Amigo sou de Deus, yeah, amigo sou de Deus Pra Daniela e Cristina, assim, em frente, Dani, olha, toma pensa Até você que tem que falar, Dani, poxa, não poderia ter sido assim Eu pego isso tudo, como o Cristo é realmente consentido Sabe, eu faço dele melhor, sabe por quê? Deus tem sido o melhor em todo o tempo e através da sua vida Eu também sou abençoada Então obrigada a você que se inscreveu E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu O que você está esperando? Passa rapidinho, bem-estar conosco Porque você vai ser abençoado com os clipes, com o live session que está vindo por aí E também muitas outras novidades E o mais importante, a palavra de Deus Olha, Deus te abençoe e te leve a voar mais alto cada vez mais Te espero aqui, até a próxima